Quem é? A princesa Oi, tudo bom? Oi, muito prazer Tudo bom, meu? E aí, Lombo, é prazer Prazer, muito prazer De amor a mamãe chegando Muito prazer, tudo bom Gente, tá abrigada Gente, esse pessoal aqui é o pessoal que veio fazer o book da Pathy Então eles chegaram aqui agora Pra fazer o book dela Então Ela não chegou ainda Eles vão ter que ficar esperando ela um pouco Que ela não chegou Aí eles vieram A Priscila O Fábio O Daniel Vem de Terezópolis Pra fazer a foto Eu sou de Guapim Guapimirim Só pra fazer as fotos da Pathy Pro CD, né? Pro CD dela Então vocês vão acompanhar tudo Depois no canal dela Eles fazendo esse trabalho Da foto, essas coisas E nós aqui Então vou receber eles Vou ver se eu entro pra fazer um cafezinho ralo Um pão quente Alguma coisa pra eles comerem É, porque o café aqui em casa é ralo mesmo Não adianta fazer ele forte Não adianta Aí eu já ensino vocês como que eu colomizo, tá? Então nós vamos esperar a Pathy chegar E muito prazer E ela é de verdade, hein? Aí, ó É mentira Muito legal, muito legal Ó o gatinho aí Esse gato não gostou de mim não, vai Vem Madonna Vem Madonna Vem Madonna Ih, me mordeu Não, porra Não, porra Não, porra Não, porra Caraca Caraca, não morde não Porra, Madonna Porra, Madonna Mas não morde Porra, Madonna Ah, muito legal Então, gente Nós vamos entrar então Nós vamos entrar Porque eles chegaram, né? Então eu vou Vou desligar aqui pra nós entrar Ô, meus amores Chegou gente aqui em casa agora Que a gente vai fazer maquilagem e Pathy Vai tudo E eu vou mostrar eles pra vocês É isso aí Prazer, Pathy Prazer Eles tudo tão aqui em casa Que tá esperando o Pathy Que o Pathy vai fazer foto Fazer o book dela Fazer o book dela E eles vieram da onde? De Terezópolis Terezópolis Ó, Terezópolis Vapimirim e Terezópolis Pra fazer foto de Pathy E nós vamos daqui a pouco lá dentro Que eu vou mostrar também Que eu vou mandar uma mensagem de Do dia pra vocês Show de voz Aí, aí Aí as crianças aí Agora nós vamos lá dentro Vamos lá dentro Eu vou desligar Começou Aí de vez em quando Se o mundo de vocês puder Passar por aqui Pra ver se tá ligada a câmera Vocês viram pra mim? Tá Oi meus amores Ó Nós estamos aqui hoje Que chegou o pessoal Que vai Que vai fazer maquilagem não Vai fazer foto de Pathy Pra... 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 Como é que chama? Books Books pra ela Pra ela tirar foto Pra negócio de... CD, né? Então as pessoas estão aí Então as pessoas estão aí E eu recebi uma caixa de bombons Já de manhã Tá? Que depois eu vou degustar Agora eu vou falar um negócio Pra vocês meus amores Nós estamos aqui É... É... Eu tava aqui de manhã cedo E de repente chamou Lá no terreno Lá no portão Aí vem Três pessoas E eu perguntei assim Quem é? Aí as meninas Aí eu falei E eu quem? Eram as pessoas que vão tirar foto de Pathy As pessoas que vão tirar foto da Pathy E hoje gente Tem uma menina Que mandou uma... Uma... Como é que chama? Um conselho de hoje No zap Pra mim Eu quis me pedir esse conselho com vocês Hoje Tô com um monte de coisa pra fazer lá na cozinha Na verdade eu ia fazer esse vídeo com vocês Lá na cozinha Arrumando a cozinha Enquanto eu tava limpando a cozinha Eu tava conversando com vocês E ia passar esse conselho Mas aí chegaram E lá tá meio calor Que aqui tá um calor Que eu não tô aguentando É... Você quer que o ventilador liga ali pra mim? Pra cá? É... Abre aí Abre aí Abre aí Pode ligar na tomada Tadinha a moça já chegou trabalhando já Aí É... Por causa do meu calor gente Eu comecei a tomar um chá Mas tá esse calorão lá ainda Então Eu vou passar o conselho pra vocês meus amores Vou passar o conselho pra vocês tá? Cês não reparam que eu tô suando Que tô com sintomas de menopausa Essas coisas aí Tô com esse suador Então eu vou fazer uma coisa diferente pra vocês Eu vou dividir esse conselho pra vocês Porque é um conselho muito abençoado Eu lendo E eu gostei E achei que vocês deviam Que eu devia participar com vocês Tá? Eu vou começar a ler esse conselho pra vocês Conselho de hoje Não Não Permita que ninguém limite seu espaço Permita que ninguém limite seu espaço Diminua seu valor Ou roube seus sonhos Ou atrapalhe seu sorriso Ou mesmo estreite seu caminho E nem te impeça de avançar Não permita que o barulho ao seu redor Seja mais alto que a voz de Deus Seja mais alto que a voz de Deus em seu coração Os outros só acham Mas Deus tem certeza de quem você é E isso já basta Conserve o bem que você tem E esqueça o que dói Perdoe os que te feriram Desfrute dos que te amam Uma pessoa feliz Não tem tudo de melhor Ela torna tudo melhor Bom dia pra vocês meus amores Amo vocês Achei essa mensagem muito linda E eu quis dividir com vocês Tá Aí meus amores Deixa eu lembrar uma coisa pra vocês Olha a festa hein Tá chegando hein E eu vou começar a desvaziar aquela mala Passando por no Tocido nela por fora E vou começar a arrumar bagagem E vocês vão me ajudar a arrumar essa bagagem Pra ver o que que eu levo Que eu nunca viajei É a primeira vez Então eu quero saber Como é que se arrumam a mala Que eu não sei Então eu vou querer que vocês me ajudem E arrumar a mala E botar as coisas Ver quantas camisetas que eu levo Não sei se São Paulo é frio Se é quente Aí vocês vão me ajudando aí Que eu vou começar a arrumar a maleta Mas eu não queria levar aquela mala Eu tô achando que disseram que tem limite de peso Aí eu tô pensando que aquela mala é pesada Aí eu não sei se eu rumo a uma sacola Um negócio mais fechado Mais leve Que não peça pra me levar o negócio Levar as roupas Aí vocês me dão uma ideia aí Porque eu não quero levar muito peso Não Porque nós vamos dar um pulir no braz Vai que eu gosto do negócio lá e quero trazer E não vou poder trazer por causa do peso da mala Então eu vou querer fazer isso Aí vocês que sabem Meus amigos Que tão acostumados viajar Faz isso pra mim Manda uma ideia pra mim Como é que eu rumo essas malas Já teve uma pessoa que falou comigo Que eu tenho que enrolar as roupas Que cabem mais dentro do lugar Aí eu vou fazer assim Eu fiz o teste ali Que o pijama diminuiu bem E outra coisa que eu vou falar pra vocês Eu vou pegar e vou Às vezes eu tô querendo ver se eu acho um tênis Um negócio lá diz que lá é preço de bacatela Aí eu vou aproveitar Vou trazer alguma coisa Pelo menos trazer Um tênis Diz que é barato pra meu marido Um tênis pra meu gerro Um tênis pra minha filha mais velha E pra mim também Tá? E nós vamos ver Que a parte vai ter o limite dela Mas tem as filhas dela pra trazer E no meu limite Eu vou ter que trazer pra mim Pra meu marido Pra minha filha mais velha Tudinho que eu vou querer trazer Tá? Eu ia falar um outro negócio Me fugiu da cabeça Me fugiu agora Eu lembro Eu não me fugiu agora eu não lembro não Depois eu falo Tá? Aí gente É... Essas visitas tão aqui em casa Vou ver o que eu faço pra eles Não tem grande coisa aí não Ou bato um bolo Um negócio Eles tão falando ali que querem comer Mas não avisaram Não sabia que eles vinham Porque na verdade A Paty falou que eles vinham A pessoa que vai direto lá na casa da Paty Eles vieram pra casa Aí... Não... Não deu pra mim fazer nada de comer Mas tem pão Eu posso esquentar na frigideira Boto uma quali Faço um cafezinho Rala e pronto E fica tudo bom Então meus amores Vocês viram ontem que foi o vídeo que eu botei de noite Eu arrumando aquela bagunça ali dos entulhos ali fora E agora... Sabe o que eu vou fazer? Vou esperar a Paty Vou arrumar a cozinha Vou ajeitar as coisas O Rubia responde Tá bom a beça Mas vai ficar Ou pra logo Ou pra amanhã De manhã Tá meus amores Depois eu faço mais coisas Ó... Pra vocês Amor Tchau